O nome da campanha Leva Tudo é bem sugestivo para quem vai às compras e Dona Neuza levou a sério, aproveitou para de início comprar um calçado por um preço bem baixo. Está bem barato, viu? Aí eu aproveitei e comprei uma sandália de salto que eu queria. Eu fui numa outra loja, estava R$ 150 e aqui eu comprei R$ 49,90. Sandálias de R$ 120, no caso aqui meu R$ 49,90, de R$ 60 está por R$ 29,90, bem dizer, está pela metade do preço. Além da loja de calçados, outros 32 estabelecimentos comerciais estão participando da campanha. O objetivo é oferecer descontos que chegam a 70%. Os objetivos, na verdade, são desovar os estoques que ficam empatados pós-natal, recuperar o capital de giro que está empatado e, obviamente, preencher um buraco que tem no calendário entre o Natal e o Dia das Mães, que é a próxima data comemorativa. Ainda segundo o gerente da ASIG, liquidações nesta época do ano ajudam a movimentar o comércio. Propositadamente é escolhido fevereiro porque janeiro não daria tempo de organizar o trabalho e induziria muito o consumidor a deixar de comprar no Natal para esperar essa promoção. A expectativa de crescimento é de 5% a 7% nas vendas, considerado o mesmo período do ano anterior. Além dos descontos, a participação em sorteio de prêmios também atrai consumidores. Nós temos 33 empresas participantes e, segundo, além, é claro, dos grandes descontos oferecidos, tem mais o atrativo de concorrer a uma TV 32 polegadas, o que não deixa de ser um bom negócio, principalmente para o consumidor que poderá ser contemplado com esse prêmio. Depois da compra, Dona Neuza preencheu os cupons que ganhou, mas, além do desconto e da oportunidade de concorrer a prêmios, ela diz que o atendimento também é importante. Não adianta você querer comprar uma coisa barata se a pessoa não sabe te atender direito, não é verdade?